Fala meus amigos, bom dia! Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo um pouco nas redes sociais. Geralmente o pessoal fala sobre temperatura do amplificador, que o amplificador esquenta muito, que o amplificador é isso, que o amplificador é aquilo. Claro e evidente quando a gente fala em alta temperatura, a gente está falando, de certa forma, em perca de rendimento, seja ele no alto-falante, no amplificador também, quando esquenta além do normal, só que a gente não pode deixar de passar sobre a temperatura do carro. Aquele amplificador ali, ele vai entrar aqui dentro desse carro. Existe um estudo, vai entrar aqui, tá? O painel, né? Pode ver que não vai ficar obstruído os amplificadores, vai ficar virado pra frente. Mas foi feito um estudo, há pouco tempo, falando sobre a temperatura dentro do carro, que ela aumenta até 80% a mais com o carro 30 minutos no sol, somente 30 minutos. Por exemplo, a temperatura aqui fora, ela está batendo uma. Esse carro aqui, eu já sabia de duas horas, né? Mas foi feito um estudo, que vocês podem estar até pesquisando sobre isso no Google aí, existe uma matéria falando sobre isso, uma reportagem. Foi feito um estudo sobre isso e agora eles estão colocando aí acima de 30 minutos, né? Então, o que acontece? A temperatura dentro do carro, com o carro todo fechado no sol, sempre vai ser maior do que externamente, porque o carro tá todo fechado, né? Todo fechado, né? Se você for comparar, por exemplo, a um carro sem insufilme nenhum, não vou falar nem nessa parte de insufilme, porque isso aí vai agregar outras informações e eu não quero frisar sobre isso nesse momento. Eu quero frisar sobre a temperatura do amplificador e a temperatura dentro do carro, com seus amplificadores dentro do carro, tá? Então, aqui sempre vai estar muito mais do que externamente, se o teu carro estiver no sol e durante muito tempo. Até na sombra, com ele todo fechado, aqui sempre vai estar um pouco mais, tá? Sempre vai estar um pouco mais. Então, o que que acontece? Ontem, eu peguei esse termômetro aqui, ó, aproveitando aí a oportunidade de indicar para vocês, é um negócio que não é caro, não precisa trabalhar no ramo, tá? Isso aqui não foi feito exclusivamente para o som automotivo, isso aqui o pessoal usa até em hospitais, na triagem, né? Para medir a sua temperatura. Ontem, eu fui medir aqui, tava batendo 48 graus, o som desligado, tá desligado, tá nem conectado no carro ainda, tá vendo? Ainda vou puxar os fios da bateria aqui, tava batendo 48, o que tava batendo menos era esse, 46 graus. Por exemplo, aqui, se eu medir aqui agora, ele tá aqui na sombra, mas aqui, por exemplo, tá calor, né? Ele vai tá batendo isso aqui, ó, 36, 36, 35, 36, tá vendo? 35, tá vendo? O ambiente em si, ele tá praticamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Não adianta a gente falar só do amplificador, porque o amplificador esquenta muito, e não falar que o ambiente em si, ele também modifica em relação à temperatura, né? Se você pegar, por exemplo, no tempo frio, provavelmente, você vai pegar esse amplificador esquentando bem pouco. Ele vai ficar praticamente na base da temperatura ambiente. Agora, se você pegar num calor de 35, 40 graus, ele também vai ficar na temperatura ambiente, mas como está muito calor, e isso aqui tá dentro do carro, ele vai ficar quente. Então, quando você liga isso, o coolerzinho desses amplificadores são pequenininhos, tá vendo? E ele ainda tem o Smart Cooler, né? Eu não sei esse MD3000, se ele tem dois estágios ou três estágios. Tem um MD1200, não sei se é a versão 1 ou 2, que ele tem três estágios. Já o menorzinho, quadradinho, ele tem dois estágios. Então, não é só o amplificador, vocês têm que tomar o maior cuidado com o seu carro. É que nem um alto-falante. É diferente de você utilizar o alto-falante aqui na sombra, virado pra cá, tá vendo? E é diferente de você pegar esse carro aqui agora, virar ele ao contrário e botar esse alto-falante no sol. Entendeu? Ele vai estar em funcionamento, o alto-falante esquenta naturalmente, entendeu? Com mais a temperatura do ambiente, o sol pegando diretamente nele, ele tende a esquentar até um pouco mais. Então, você preservar o seu som, saber usar o seu som, tá muito sol, procura uma sombra. Se não tiver uma sombra, cara, sei lá, vai controlando a temperatura. Compre isso aqui, ó. Isso aqui é baratinho, deve estar cento e pouco agora. Eu, quando comprei isso aqui, eu gastei cinquenta e pouco de reais. Acho que foi isso, cinquenta e cinco reais, cinquenta e quatro, alguma coisa. Mas agora, isso aí foi bem antes, já tem anos que eu comprei isso. Então, não sei agora quanto é que custa um negócio desse. Mas existe vários aí, de várias marcas. Esse aqui nunca me deu dor de cabeça, tá? Eu só troquei a pilha uma vez. Eu já tenho ele aí, deve ter aí, vai caminhando para quatro anos, tá? Então, não é só a temperatura das peças, é a temperatura do ambiente também que interfere, tá? Diretamente aí na temperatura das peças, valeu? Se tiver muito frio, a temperatura dele fica, vai ficar mais baixa. Se tiver muito calor, a temperatura dele vai ficar mais alta, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque aquele negócio, quanto mais quente tiver o produto, entendeu? Menor a entrega dele. Seja ele no amplificador, seja ele no alto-falante, entendeu? Existe um mínimo ali de temperatura, existe um máximo de temperatura, agora é foda. Por exemplo, eu medi aqui ontem, estava batendo 48 graus, ele desligado, né? Será que vai dissipar tanto calor assim quando ligar esse cooler? Se eu ligasse o som ontem, ele já ia ligar no máximo, creio eu. Mas será que será tão rápido assim? Né? Então, é complicado. Então, tem que tomar cuidado, isso aí são produtos eletrônicos, entendeu? Tá sujeito a dar problema e o ambiente em si, tá? Ele pode favorecer isso, tá? O ambiente em si, tá? Seja ele alto-falante, amplificador, bateria principalmente, né? Todos nós sabemos como é que é feito o teste da bateria. Tem que tomar cuidado aonde se coloca a bateria, ela tem que ser, tem que ter ali no ambiente, tem que ter uma certa ventilação, valeu? Então, minha dica de hoje aí, quinta-feira, é essa pra vocês, tá? Tá aqui, ó. O termômetro digital aqui é esse aqui, tá? Ele é baratinho, deixa eu ver se tem um nome aqui específico. Bom, tá aqui, ó. Esse daqui é amarelinho. Se vocês não acharem esse, procurem aí um paralelo a esse. Esse aqui nunca me deu problema. Procurem um paralelo a esse. É barato, não custa nada. Tá? É só vocês medirem aí, ficar controlando. Entendeu? Custa nada, vai ver ali, pô. Será que tá tão quente assim? Tá mó calor, vou ver aqui. Eu boto aqui, ó. Aqui, ó. Tá na soma, tá batendo 35, quase 36. Entendeu? Ele desligado. Né? Então, minha dica de hoje é essa. Valeu, rapaziada? Custa nada falar. O pessoal fala tanto de potência de amplificador, de temperatura de amplificador. Alguns falam que o amplificador esquenta muito. Ah, outros falam que o amplificador esse daqui não esquenta nada. Né? Então, é importante falar sobre a temperatura do ambiente. Que também favorece ao aquecimento do produto. Valeu, rapaziada? Tamo junto. Um abraço a todos. Ó, tá quase saindo. Faltando um pouco. Valeu? E aproveitando a oportunidade aí, aquela pedida básica da básica. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, dê seu like. Pra quem é inscrito, mas ainda não ativou, tá? Ative aí o sininho de notificações, dê seu like pra ajudar o canal. Vocês me ajudando, eu vou estar ajudando vocês aí com dicas, o meu dia a dia, coisas que eu passo aqui com clientes, dúvidas de clientes. Valeu? Se tiver aí alguma opinião a respeito, pode colocar no comentário. Se quiser dar uma dica aí de conteúdo, tá? Pro meu próximo conteúdo, pode jogar no comentário também. Fique à vontade. Comentário é 0800. Valeu, rapaziada. E é isso. Tamo junto, um abraço a todos e até a próxima.